Eu sou a Luciana e eu sou de Lusiania, Goiás. Eu já sou cabeleireira há 16 anos, hoje eu foquei mais nessa parte de loiro, de liso, de saúde capilar e eu entrei para a turma do Felipe com Lisos 2.0 e em seguida eu entrei para o Master Blonde. Eu fiquei encantada, ele faz umas chamadas, aí tem umas aulas gratuitas. Participei, cada vez eu aprendi muita coisa que eu já fui aperfeiçoando, já fui colocando em prática e fiquei encantada com os resultados. Aí eu não pensei duas vezes e já entrei no curso, então fiquei mais encantada ainda, porque é muita coisa. Fiquei apaixonada pela saúde, pelo tom do loiro que eu tô conseguindo fazer, pelas correções dos erros que eu cometia por ter sido ensinada de forma errada. Antigamente participei de várias coisas, mas nenhum com essa qualidade do Master Blonde. Eu tô encantada, é muita saúde para o fio. A gente aprende mesmo a lidar com isso, com conhecimento de grau de erosão, coisas assim que você não aprende. E o que mais eu gostei foi a clareza dos ensinamentos. Não tem nada que você pergunte, que não tenha resposta. Eu tô tendo ótimos resultados. Minha clientela já era grande, agora tá aumentando e eu trabalho sozinha. Eu tô com a agenda cheia, já tem gente que fez agora, já deixou marcada a próxima. Eu tô muito feliz, tô super realizada, consegui o que eu queria, o que eu vim buscar. Saber lidar com cabelos difíceis, saber tirar uma coloração difícil. Eu tinha essa dificuldade, hoje eu não tenho mais. Então, eu tô muito feliz, muito realizada, muito encantada com os resultados. Gratidão por todo o ensinamento. Vamos que vamos!